Olá telespectadoras, bem-vindos novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde existe a informação importante que o Conaba Timor-Leste ainda acontece durante a Semana de Ney. Hoje, o Conaba Timor-Leste defende a participação Timor-Leste e a Expo-Dubai. No caso de asesinato, o Conaba Timor-Leste tem que mudar o sistema. A participação é a Expo-Dubai. No processo, o Conaba Timor-Leste tem que mudar o governo anterior e não se dar o primeiro-ministro. Também é a razão de suspender o Timor-Leste na participação, mas que o povo na nação enfrenta a relação à pandemia do coronavírus. A nossa nação, o ciracelo, inclui desastre natural e não acontece no início de abril. O primeiro-ministro explica que o Timor-Leste investe na financeira e no recurso humano. O Timor-Leste tem que mudar a participação e a relação à nação que não foi o Conantinense no Brasil. O primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro que aconteceu foi a tratamento. O primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro. Depois de cair, a gente não conseguiu levar, nem em 2018. Então, a gente investiu, a gente não quer facilitar, a gente decide, porque a gente não tem nada, a gente decide, de repente, a gente cancela. Antes de deputados de oposição, sociedade civil no empresário Balon, o governo suspende Timor-Leste na participação e a Expo Dubai. A razão, o governo gasta de tosse e a situação difícil, e a NB, povo na nação, enfrenta pela pandemia global no desastre naturais. Gasparinha de Souza, de Emen. Certa dúvida a discussão do Orçamento Geral do Estado, NB foi em Maca 15% ronulo. Deputada da Comissão C, trata-se do assunto de finanças públicas, Fernanda Lai-Hateten, proposta do outro, se governo, com a Orçamento União, a nessa Orçamento Geral do Estado, batida em Rua Ruanulo Resenida, no Orçamento Ratificativo Aprovado e a Parlamento Nacional. Mas a bancada senhora tem dúvida, também, também, na segunda trimestre, a execução do Orçamento do Estado, foi em Maca 15% ronulo resenida, no Lai-Hateten Progresso. Deputada da oposição, considera serviço-governo, o pedido do Orçamento Urgencia Latuirmalu. Oре Ruanulo Resenida Tribun Maior Eu sou a presidente da Comissão Serra e disse que não saí da máquina. Ela compreende que saí da máquina. Estava na execução que teve. E agora estava no primeiro semestre. Como é que a situação fica? Enquanto que confusão, voto e público. Assuntos para que pendente, lá, selo. Entre outros, subsídios para frontliners. O governo não se lembra. Mas o governo não se lembra. O governo não se lembra até agora. E tudo isso na execução. No primeiro semestre, 21%. Não é racional. Dois bilhões. O mais de 2 bilhões. O reto é de 5 bilhões. No primeiro semestre, 21%. O reto é de 5 bilhões. Adicativo que ent były receitas que não colocaram na buleira? Por volta de 2 bilhões. Isso também é de 5 bilhões Saint Paul. Ou acrescentando o desenvolvimento de financiamento. Ouvadidoalam ou aplicativos sábios possam feitos. Ora, majestas nunca que dupl VP. Não importa data qual é o combos que eu encontre. Para isso até agora. Mas que não é vice-presidente do Parlamento Nacional Maria Angelina Sarmento considera, por cento, a execução razoável também implica mais a alteração do orçamento geral do Estado, que o orçamento ratificativo nebe-ralo instituição Balon foi na rua executa o orçamento. Tendo em conta, nós ainda temos o orçamento ratificativo e a instituição Balon foi que a rua executa o orçamento ratificativo nebe-ralo, que implica a implementação do orçamento de 2021 nebe-ralo. Depois, a gente tem o relatório de execução, a gente tem o comentário. Tewir publicação e a página oficial do Ministério de Finanças Nian Haturu, Toloron Hito, Fulanzunho, Ne, execução orçamento geral do Estado de Nangrejum Rua, Rua Nulo Recimida, Atenziona, por cento, Rua Nulo Recim Tolo, ponto, Rito, Rô Total, orçamento, Tocon Atos Hat Racing, Rússia, orçamento, Bilhão Rua, ponto, Ida. Taça execução, Ne, Ash Liu e a categoria Transparência Pública, Rô Porcento, Tolo Nulo Recimcia. Tewir fale salário-vencimento, por cento, Tolo Nulo Recim-Lima, no bem-serviço, por cento, Sanulo Recim-Rat, capital menor, por cento, Ida, no Nemox, capital desenvolvimento, por cento, Lima Recim. Fátima Pereira, Elugayo, GMN. Primeiro-ministro, Tauro Matanrua, que reconhece confinamento obrigatório, sacrifique a povo. Primeiro-ministro, até tem a situação em estado de emergência, cerca sanitária no confinamento obrigatório, lor sofrimento bote, ba comunidade, tamba limita movimento, atividade de negócio e população nian. Ex-presidente da República, né, explica, governo, labeleja menos, todam, nebe, povo enfrenta a situação em período de confinamento obrigatório, tamba intervenção, nebe, governo, halo, liu, se faz subsídio dolar atosrua, ba família agregado, no programa sexta básica, ne, ki, clio. Primeiro-ministro, Tauro Matanrua, que atolha, irakneba, irakneba, irakalo, encontro, o presidente autorário municipal, no autorário local, Sira, e o Ministério de Finanças, está declarando semana, né. O estado de emergência é uma situação excepcional, como conflito em Roma, é um caso grave em Roma, mas foi declarar o estado de emergência. E aí, praticamente, o estado de emergência é normal, e aí, tem a morrer. E aí, o sacrifício também limita liberdade, no direito, e tem a cidadão, Sira. Tanto cidadão, Sira, como, bem, limitamos e tem a morrer, movimento, bat, atividade econômica, Sira. E aí, 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 o sacrifício, barrac, bat família, Sira. a família seria a morrer 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 dependendo de uma casa a vida é cada vez mais difícil o Estado teve intervenção para ajudar para o todo mas não compartilhar se é afetado para a família mas se é Por exemplo, o apoio da população será de 200 dólares para a família. A gente ainda não avançou a cesta básica. A família ainda não é universal. A gente tem uma quantidade de pessoas. A gente não compara a vida. Mas a gente tem uma solidariedade, a gente tem um sentimento para a população. A gente apoia a vida. A gente tem um número, a quantidade, a gente tem um número de paralisação, A economia não é boa, nem mais. Chefe-Estado-Maior FFDT-L, Tenente-General Lere Anantimor declara, situação na sala que hirac nebe daudão ne acontece e a nação no povo timor-leste nele, a pele foi culpa de do governo atual, mas foi sala-mos para o governo anterior, Sira. Também o oitavo governo ne, Luri-Ukunain, anterior Sira, ne foi no sala roto. E a situação em estado de emergência, cerca sanitária, confinamento obrigatório no mostro desastre natural, nebe acontece e a loronhat fulam abril e o público foi culpa do governo. Também considera que sacrifica o povo para o que não inserir o interesse. Implementação em estado de emergência, cerca sanitária, no confinamento obrigatório no Timor-Leste, povo haleric e afatim-fatim, conaba a ihan, tambala iha rendimento, rode sustenta a família uma laran. Antes ne, primeiro-ministro, Taormatan Ruakmos reconhece, implementação hirac ne, lori sofrimento botba comunidade, tamba limita movimento atividade população nian. Gasparinha de Souza, GMN Tribunal Hamonu Penatina Ruano Lurasentolo Barguidu Lorenzo Haulobu, autorba caso asesinato Rai Koto. Tribunal Distrito Lili, iha kuartane, hala leitura akordam, hodi condena argüidu Lorenzo Haulobu, nebe comete caso asesinato Rai Koto, iha tinang Koto, o pena única tinang Ruano Lurasentolo. Iha leitura tribunal le factus provado katak, argüidu comete crime homicidio agravado, agravado ho forma tentada no crime arma branca, nebe hamate, Dominga Suarez, nudar inan, no, hakanek lezada lim di moi, nudar oan. Faktu prova nebe tribunal konsidera, argüidu sonakane, lezada lim di moi, nia liman, wengkira lezada ho argüidu hadau malu tudik, o husi argüidu nia liman, alende ne, argüidu mos, sonatan lezada nia inan, Dominga Suarez, iha nia hirusmatan kotuklaran, kalilin okos, to Dominga Suarez, matefatin. Tribunal Mos, hare argüidu, nia deklarasam katek, nia ho matebianne, amante cleurona, no, iha momentu ne ba, lezada lokehela o damatan, maka argüidu ba, batzea ba producang prova iha julgamentu sira, faktu nebe apresentausi ministero público. Deklarasam lezada sasin, no mos, rezultadu autopsia nebe, hatudu, argüidu sona matebian, iha kalilin okos, kotuklara, no, kakoro kuaktolu, kodi rezulta vítima matefatin, nune tribunal la iha duvida ba prova sirane. Alende ne, tribunal mos, absolve argüidu, husi, selu kunstu judicial ba tribunal. Ministero Público, acuja argüidu, crime omicidio agravado, crime omicidio ho forma tentada, nebe previsto no punido, iha artigo atusida tolu resensia, Kódigo Penal, no crime arma branca, lei número lima, barra rengurasan resengitu. Leitura acorda un ne, lezai husi juiz, proceso Maria Solana. Ministero Público, representa husi, Procurador Jacinto Babu, no argüidu hetang asistensia legal, husi, defensor público, estak, igu terras. Gazu ne, akontese, iha raikoto, iha aldeia, terra santa, suku, madohi, postor administrativo, dongaleis, o município dili, iha lorantornulu, fulan utobru, tinang, riu, roro, nulu. Cariño dos Santos, Jaime dos Santos, Giamen. Tribunal, rona declara, sanfone, husi, argüidu, eride, bakaju, orfonato, topo, rones. Tribunal Distrital Waikusi, kuartane, continualo ke audensia, julgamento, bakaju, pedofilia, nebe, diskonfia, comete, usi, eis, padre, ho inicial, eride, iha, uma mahon, topo, nis, julgamento, halau, iha dili, via zoom, no facilita, sal audensia, usi, tribunal, recurso, tambar, guido, dadau, iha, eladili. Advogado Privado, Miguel Acacio Faria Hateten, julgamento, tribunal, primera instancia Waikusi, rona filafalli, declaração, argüido nyan, nomos, lezada siranian, tamba, caso, ne, tribunal, adiabesic, fulantolo, na, defesa, most, questiona, medida, cerca sanitaria, no confinamento domiciliario geral, nebe, goberno, aplica, prevenção COVID-19, implica, serviço, justiça, nyan, tamba, julgamento, ne, ne, aprova, li, lor, antol, nulo, la, nona, audensia, takaba, publico, tamba, envolve, lezada, menoridade, advogado, ne, mos, lamenta, o, desejão, autoridade, region administrativa especial, o, e, siambeno, raiwanian, ne, be, diferença, o, desejão, goberno central, nyan, con a, medida, prevenção COVID-19, antes, ne, produz, na, como, li, una, trinta, dias, ne, a, prazo, li, na, entao, prova, la, então, por, no, se, prova, o, na, impactou, se, impactou, sanitaria, confinamento, e, burguatura, tam, a, diferença, de, an, o, de, entre, nivel central, e, nivel regional, e, ne, a, la, bela, comentário, tam, a, comentário, so, de, anteriore, e, den, be, que, fom, su, comentário, n Malcolm. Julgamento, na, tribunal, no, lagos, continúa a, adiabalorong, sanulopulene jodirona fali, deklarasong lezada ser nian. Observa sa, un, gemenian, hafen áudencia, julgamento, icha quarta, icha tribunal, recurso, voñera, arguidu, hakat saihosi, sala audencia, mailior, icha orfonato, A CIDADE NO BRASIL 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 Não foi a sala de julio fora. Foi a sala de longinos fora. Foi a sala de paucaira. Foi a sala de ceração. Agora Faustino, eu não gostei disso. Faustino, eu quis levar para mim os longinos. Faustino, eu queria fazer o que há no osc grupal. Medida com ação prisão preventiva. Gasparinha de Souza, Xiemen. Desconfia a gente de polícia inicial LDS, Baco Cidadão Ida, Iria Bogoró. Problema de envolvimento da gente de polícia balão e a casa homensido no tentativo homensido finaliz, como os casos de crime se irá ser o que não acontece e a fulana irá clube, torre em lorão se sai preocupação público. Mas bem, essa semana, a comunidade de Bogoró é que fora que tem o caso de agressão físico a ser o lezado Neusalino dos Santos, não é desconfia a gente de polícia, o inicial LDS. Caso não aconteça, Baco Cidadão Ida, Iria Bogoró, o posto administrativo basaltete, município de Lixá, e a lorão que fulana irá mais ou menos tudo o que são o direção do Timor-Leste, não é resulta o lezado matando fogo com a nexéria. O lezado declara que o queixa para o serviço de execução e investigação comando PNT Lixá, me beneficia a falha de detenção com a polícia. Uma vítima acompanha a família a torcer a reclamação da fontela. Desde maio a maio, na hora da colégio do diretor, estamos todos os maios em Cotuba. Então, lançamos a polícia, respondemos a maio, não é um estándar, não é um civil, não é um estándar, lançamos a Tukohau, a Tukohau é... em 2 dólares. Então, lançamos a Ransai, então, a maio lançamos, a maio, a maio, a maio polícia. Depois, a maio, 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 O que é isso? O que é isso? O diretor-executivo fontil Daniel dos Santos Carmos se encaminha a Cazune para pedir a Gazota no da instituição independente a todo o processo de investigação. A sociedade civil está pronta para o acompanhamento da vítima. O membro RDDU, o Defensor de Direitos Humanos, está com a assistência para nós. Quando nós estamos em casa, nós vamos pedir a Gazota para o comando do município. Nós vamos investigar o processo de investigação. Nós vamos investigar o processo de investigação. Nós vamos investigar o processo de investigação. Agora, a vítima é uma unidade de polícia militar. Nós vamos investigar o processo de investigação. Então, caso de violação de direitos humanos, nós vamos investigar o processo de investigação. Nós vamos investigar o processo de investigação. O tribunal aplica a medida com a ação de apresentação periódica para a arguido o inicial RA no da elemento Polícia Nacional Timor-Leste também para discutir mal o FENCABEN, no que não usa arma-pistola-tiruteu o intenção ameaça. Defensor Público Rui Guterres via telefone até tem e a alegação do Ministério Público do Tribunal atua aplica a medida com a ação de prisão preventiva. A medida com a ação de prisão preventiva tem que conjugar o artigo atos Ida Waluscentalu no atos Ida Sianul-Sinhad, código de processo penal, nia requisito. Nuna tribunal aplica a medida com ação de apresentação periódica cada fulang Ida da Ida do Ministério Público. Com ação de prisão preventiva tem que conjugar artigos 183 ou 194 regra. Não é ato ralai, não é ato perturbo, não é ato investigação. Mas se a gente tem que fazer o PNT, então é impossível não é ato ralai se esse crime, né? Depois, no momento, eu tiro a pistola, mas se não é o PNT, não é escrito mal, não é nada. Mas se eu saí, tem que fazer o livro, não é ato da Lua Ida, né? A defesa não é ato ralai, caso não aconteça, é a área fatumeta, basicamente a escola Universidade da Paz, Nekotuk, e a sábado, lor em lima fulang maio nem. O Ministério Público acusa o argumento que o crime maus tratos com a conjuga, não é previsto no punido e o artigo atos Ida Lima Nure Sinhad, código penal Timor-Leste. O processo não é, preside o juiz turno, Afonso Carmona. O Ministério Público representa o procurador Ricardo Leite, no argumento que retém a assistência legal do defensor público, Rui Guterres. Crínio dos Santos Oswaldo Amaral, Xiemen. Comando Penitel, Município Dili, apela para o membro Polícia Cira, atolabela uja arma fila baúma. Relaciono ao acontecimento, membro Penitel, o inicial emizota, nebetir o mata veterano Mateus de Deus, no Nioangmane Camilho de Deus, no Hacanec, Niamanefong, e a sábado, lor em lima fulang né, e a initação, suco lá rana ocidental. Comando Penitel, Município Dili, o superintendente Seife Henrique da Costa alerta para o membro Cira, atolabela uja arma fila baúma. Não vai enxerar a arma, tem que resista, se o membro nebe la cumpre, regra referê, se loca processo disciplinar. A intenção italiana é, atu, for na faça informação, vai ir a atenção, vai ter membro Cira, nebetir o que usa armas. Tamba, liru-se formatura da der, e tá sempre forrhanoim. Liru-se encontro, o comandante esquadra Cira, e tá sempre orienta Cira, patina controla, membro Cira, ou enxerar fora de serviço, tem que atama armas. Mas é, nafatein, balu, a lua, a lua, a lua, a lua, balu da rumah sai, ia kalan, entao, sirela, bela, mai ia, armura perhutatama, kila, sirela, ditekila. I, idane, da la rumah, bela, acontece. Entao, ita, karak, atu, nafatein, passa mensajin, bahia, ita, ita, nembro Cira, maka, ita, preparaona, despaisu, idak, avizu idak, bahia itenian, armura siira hotu, para atu, ne, siira taka, iha, fatin, nebema, kaitan, membro, sirela, foti, pistola, nenene, para atu, ne, siira haré, i sirle, ihenaba, kata, kehenaba, mensajin, itetaum, makane, wangira, foti, kilat, bahala, servisio, kondo, ramata, servisio, tenki, hatama, filha, halu, ne, ba, zeba itenian, lei orgánica, peniteli, nr. 16, barra, 2009, iha, artigo, 6, ihenaba, iha, ponto, 2, nenene, hatet, hansane, komandantene, hatetene, despaisune, la ostaka, deti, armuri, comando, peniteli, me petakamos, eskuadra, polícia, sire, iha, município, dili, hansane, eskuadra, na infeto, eskuadra, veracruz, kristurei, metinaru, atauru, napoleon, sever, clementino, maia, zi, amen, veteranos, ir, russu, govarno, ato, recluta, membro, peniteli, fon, ten, keli, russi, conselho, combatantos, libertação, nacional, durantene, kaj, omicidu, no, agressan, fíjiga, ne, membro, pente, el, halobakom, dade, acontece, dala, barakona, tambane, conselho, combatantos, libertação, nacional, russu, govarno, ato, bengira, e, reclutamento, membro, pente, el, fom, ten, ke, pera, conselho, combatantos, libertação, nacional, portavoz, il, da, maria, concesan, mos, russu, govarno, parlamento, nacional, atu, ha, moço, lalais, pente, el, e, estatuto, tambatou, agora, sida, e, estatuto, rode, assegura, serviço, pente, ele, ah, haluk, hirakne, moço, afatifat, intam, instituição, pente, le, ne, behahu, heri, usitina, grijunrua, idan, to, on, heloro, halutina, ronulo, ona, mibes, sedau, kienine, estatuto, rasi, so, e, adeit, maca, lei, orgánica, o, regulamento, disciplinar, tambane, husu, nian, anessa, sigurança, pobo, non, nação nian. Husu, bagoverno, ato, remodelação, la, la, instituição, polícia, fa, formação, rutina, ba, membro, sira, ato, atene, kair, sir, ne, knar, lolos, ro, profissional, no, labela, autoriza, membro, idê, idê, ato, lor, quila, ba, uma, e, momento, sir, folga, tem que ler o Rússio Conselho Combatentes Libertação Nacional. Segura, paz, estabilidade, line. Isso, te, sa, unida, estado, unida, nian, nian, raci, porque tu queria, falo problema, ou desquirié instabilidade, e, rai, dané, dané, ten que ler o Rússio Conselho Combatentes Libertação Nacional. Conselho Combatentes Libertação Nacional. recrutamento, barricime especial, e, você, conselho. E, ame, se, colía, ho, e, tenetanente, general, recrutamento, vai, falem, telefeita, e, catupá, polícia, tem que ler o Rússio Conselho. Tur decreto lei número rito, barra, rinrua, sanul, resenvalo, barra, ronul, resenvalo, fulano, março, no dar orgão único, o poder público, e, representa, combatente, roto, e, a território nacional, no hanessa, naimba, o cunan, no rimba, nação, o de carne e papel, coopera, o estado, tur artigo lima, a linha B, com a base de segurança no defesa nacional. Abraão Amaral, Jacinto Fuka, Zé Amen. Governo Timor-Leste, Rússio Nassão Roto, ato reconheça Timor-Oansira, nebe, nhe documento, caduca, oná. Governo, Lio-Rússio, Ministério Negócio Estrangeiro, no Cooperação, com o Ministério da Justiça, a Rússio Nassão Roto, ato reconheça na fatem Timor-Oansira, ne documento, hirac nebe, la baleona. Além de, Ministério Negócio Estrangeiro, no Cooperação, prepara, na documento, viagem único, onde facilita Timor-Oansira, nebe, a caracalho viagem, maitimor-leste, ato labele, hetan impedimento, ruma, e a parte de imigração. A mi, o Ministério da Justiça, a mi, a haruka oná, nota verbalidade, pa paizis, sira, cara, atate, atak, a husus, ser necompreensão, a sira, nebe, ma, a car, documentos, a pasaporte, ou, bilhetenidade, caduca oná, a mi husus, ser necompreensão, para ato, a reconheça na fatem, a documento ser ne, a mi haruka oná, para sira, kwan atu, trata, batruma, harai, usi nota verbal, nebe, ma, ka, governo, fô, sira, bele, ar, ar, a reconheça na fatem. Após, a mi muz, prepara ela, despachuida, usi menek, para rodi, prepara, a documento, one, time, documento, viagem único, travel document, ne, para rodi, conselho, passaporte mate, sira, usi, de travel document, ne, usi, por zé, usi inglaterra, usi, portugal, usi, da Coreia do Sul. Se mais, o uso de três documentos que tem o regime jurídico do passaporte. Se mais, se revela o problema da imigração do Raiz Arcelo. Dada o Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação, o Ministério da Justiça reconhece que não considera documentos que o cidadão estrangeiro será o Timor-Leste, nem vê documentos que a docaona já nessamos nação será o Cielo-Cniã. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, GEMEN. Bancada Senartela concorda cria centro de votação paralelo e a dele. Vice-chefe bancada Senartela, deputado Patrocínio Fernandes Atetem, Senartela concorda o político cria centro de votação paralelo e a dele. Mas bem, se teto tuira justificação que o governo apresenta banheira e a discussão. Deputado da Comissão Anê considera centro de votação paralelo e risco boa para manipulação de votos. A gente vai ter a alteração para o centro de votação o presidente da república durante a cidade que resiste o problema ainda. O governo do Arreca precisa alterar. O ministério é uma base fundamental nisso ainda. A mesma cidade que está fazendo o trabalho para o Arreca, mas com certeza é a intenção. Há fim a audiência da Comissão A e do Parlamento Nacional terça-se da semana. Ministro da Administração Estatal Miguel Pereira de Carvalho Hateten, Centro de Votação Paralelo, Secretaria Dede e Adeli, Atubele facilita estudante no cidadão Sira Nebele e Adeli, mais geograficamente recenseamento eleitoral em município. Quando há candidato para a presidenta da república, a governante declara que ela há uma mudança numa unidade e mantém a lei Nebeyanã em zona. É a eleição presidencial, o governo pretende para Atubele introduzir centros de votação paralelo em município de Dili, para que tenha estudantes de Sira, para que a M. Nebeyanã mora, consulta ele a Dili, que a bela filha vai ser relevante no tempo de eleição, portanto, a bela participa da votação de Sira e os centros de votação paralelo. Mas não é aplicado para a Dili. Não é regulamentação, tanto se o governo, se o decreto. Mas ainda não é proposta do governo Rodimai, a presidenta do Parlamento Nacional, para que você discute muito com o governo, caso concorda, ainda não é organização eleitoral se implementa. E a Fátima Nessã, diretor-geral Stey, a Celino Manuel Branco informa que a eleição presidencial que na Grigunrua, se aumenta o orçamento quase milhão de Rua, tanto a evaluação COVID-19, continua a preparação da eleição parlamentar, a eleição suco e a Tina Grigunrua, Rua, no Lourinho, sem Tolo. A eleição é realizada pela presidência, em 2023, mas que também ele realiza a eleição parlamentar. Então, custos operacionais para a preparação em Sernê, se vamos aumentar. Então, também temos a Tênica, que é a Tina hoje, que eles realizam a eleição presidencial, mas também temos a preparação para a eleição 2023, que é a eleição Rua. A eleição parlamentar, não é a eleição suco. Nós vemos que o suco se manda 7 anos, e se termina em 2023. Então, a situação de Sernê Rua, já está preparada no orçamento, ainda bem-vindo a proposta. Temos o aspecto de Sernê, faremos a evolução, a inflação, custos de Sernê Rua. Então, por volta de R$ 2.000,00 ou R$ 3.000,00, saem essa proposta. Mas, ainda não é nessa fase de elaboração, e, por isso, toma-se livre de discussão do Ministério, e tomou-se a Comissão de Revisão do Orçamento de Minas, e a decisão. E a trimestre da Rua, que tineram Rua, no ano luresim e dané, resiste ao eleitor, Ramoto, criam um ato sua luresim, mas também ao sistema. Fátima Pereira, Elugayo, Jemén. Oposição questiona a Bensatela e a Rajaum, onde suspende provisório, pagamento, subsídio, beidoso, xira. Deputada Senor Té, Fernanda Lai questiona, também Bensatela e cancela pagamento, beidoso, xira, e a situação, que o povo enfrenta dificuldade, e o amor, e o amor, e o amor. Lúlio, também implicação, ou se implementação, cerca sanitária, no calamidade, que acontece, e o amor, 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 representante povo, Né Hateteng, Bensatela, trava, subsídio idoso, que o povo, rengela. Fernanda Lai Hateteng, razão, ben seteli, ne Be Hateteng, também, propagação, Covid-19, nela, ou se razão, também, programa, governo, Nian, nessa cesta básica, continual, e a período, cerca sanitária. e a razão de ser, banco, o Ministério da Solidariedade Social, ato cancela, mesmo, provisoriamente, a velha, tabaça, e a sarni, moriço, ouçam, e dané, razão, de revertar, Covid-19, bensista básica, fai, e a ccd, ben acuno, e o bani, meni, a vene, somos, e banco, banco, bela, logistão, missamos, igreja, logistão, missa, bela, aló, claro, catá, que é momento, necessidade, é momento, precisa, ouçam, sira, devia, sensibilidade, e dané, razão, Covid-19, outra razão, forte, é tu, ir, a unha, opinião, e a nessa bancada, da oposição, critica, e a aspecto, e dané, tamo, a razão, de ser, e está, tenou, na emacera, deficientes, e moriço, ouçam, e da subsídio, e, idosos, mas moriço, ou subsídio, e dané, faz sentido, a nessa, ouim, o ateto, e inicio, catac, e, a cerca sanitária, estado, emergência, confinamento, obrigatório, e, a tiros, ou não, agora, lá, se luta, nese, e, a manhã, saída, e, tem capacidade, para, tu, só, sa, aí, nene, lá, nese, nese, nebe, lá, e, a razão, de ser, ato, cancela, dele, dólar, ida, direito, e, mania, estado, tante, naoçã, aloca naoçã, e, tem que ser, pior lutar, que o ministério transfere, te, ou não, banco, maracu e, selo, por quê? Além de, vice-ministra, solidaried social, no inclusão, Signe Chandrawati, Verdeal, justifica, governo, naoçã, 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 transfere, ouçã, para a benção dele, mas, cancela, pagamento, naoçã, para a governunia. Mas, naoçã, razão, o goberno, transferência, orçamento, o goberno, a través do Ministério de Finanças, a bancos, a benção dele, agora, gestão interna, a benção dele, se tem que gerir, ouçã, para a itania idoso, se tem que ter deficiência, se tem que ter direito, no tempo, para a publicação, de um cancela, o goberno, não cancela, ouçã, e, a benção dele, não conta, agora, gestão interna, se tem que gerir, ouçã, para a itania idoso, se tem que ter pagamento. Toda a união, a benção, a morrer, se tem que gerir, no Brasil, e o território, do Timor-Larantomac, não tem, o Estado, e o Instituto Nacional, de Segurança Social, antes, no oficial, Bencetelli Balum, que foi saída, e a média nacional, Balum, declara, que, a benção dele, suspende, provisório, pagamento, para a idosa, na deficiência, na tampa, na propagação, da Covid-19, na implementação, cerca sanitária. Então, a notícia, na república, a Comissão Anticorrupção suspende temporariamente o Transip 2, onde a Belehal a operação Ruta Dili Barraioa no Atouro, também é indício que reflete o processo de aprovisionamento. A Comissão Anticorrupção suspende o Transip 2, e a Comissão Anticorrupção suspende o processo de aprovisionamento ao lugar do Transip 2 e do Ministério do Transporte e da Comunicação que pode valorizar os requisitos do aprovisionamento que estabelece. Além disso, o Transip 2 deve substituir o Berlima-Croma no sucesso, que identifica o lampo que está rolando, que se está ligando, que se está ligando, que se está ligando e que se está ligando e que se está ligando, incluindo o Bcnebeca na Lidia, ou o Lysulihela, onde foi o perigo para passageiros tirando a vida. Mas que é a quarta semana, a Comissão Anticorrupção assura diretamente o Ministro do Transporte e da Comunicação, onde a Ruta suspende o Transip 2, a Belehal a operação, mas que é a quinta, o refere o primeiro-ministro, vice-primeira-ministra, o Ministro da Solidariedade Social e a Inclusão, o Membro-Governo Balum, que ataurou mais ou menos do que o rito do Timor-Leste. A coordenação do Ministro da Autoridade de Direção Nacional Marítima, o Aportir, baseado no descobrimento da Comissão Anticorrupção durante a inspeção, acompanhamento da inspeção da Autoridade do D&T. O Ministro da Autoridade de Direção Nacional Marítima, e nós temos documentos que não são, mas não são todos os indícios do processo que não são. O resultado da inspeção do Ministro do Transporte e da Comunicação, a Ruta revela totalmente o contrário ao resultado da inspeção do CACN, que é o processo de aprovisionamento do Nian. E a gente recolha a informação do Sine, a gente recolha a informação do Sine, a gente transmita a direção nacional do transporte marítimo, e a gente recolha a informação do CACN, durante o processo de aprovisionamento do CACN, a gente recolha a operação do CACN, e a gente recolha a informação do CACN, e a gente recolha a comunicação diretamente, e a gente recolha a audiência do Sr. Ministro, o ato avisa o processo no âmbito de serviço de prevenção do INE, conforme o artigo 5º da criação da Comissão Anticorrupção, Lei Nº 2.009, o ato foi a competência da Comissão de ato, a relação de contatos, a relação de aconselhamento para instituições do Estado do Círio, quando o risco de corrupção pode acontecer. Então, a gente se comunica, a gente se comunica, a gente se comunica, a gente se comunica, depois, a gente se comunica, a gente se comunica. Informação adicional na equipa de inspecção, prevenção, caqueta e terreno, releva o transporte do INE, na produção e atingir a rua RITU, no sucesso na operação e atingir a rua RITU, fabricado e atingir a rua RITU. E a lei de medidas de prevenção no combate à corrupção, particularmente, o artigo RITU, com a publicidade na transparência de serviço, aprofundamento e a setor público, no artigo vale, quando há aprofundamento, não é justo, não é eficiente, o espaço será ter princípio, será não é lei definida. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, Zémen. ROTRANCEB 2, RETAN, FALANÇU, ETAURO, Primeiro-ministro, DECIDE, FILAMAIDILI, RORRO CAIRALA. Há foi inaugurado o posto Unidade de Polícia Marítima e a Aldeia Acrema, o posto administrativo da Tauru, Primeiro-Ministro, Tauru Matarrua, com a linha comitiva, sábado-semana-ném, decidido fila Maidili, Roró, Patrulha, Cairala, com a unidade de Polícia Marítima. E a sexta-semana-ném, o primeiro-ministro, no membro do governo Balu, visita a ilha da Tauru, Roró Trânsip, Rua. Para ir atu a Tauru, o primeiro-ministro, com a linha comitiva, durante horas de Rua e de Tassilara, Informação de BGM recolhe a Teten, Taliboto, Riquisi, Rua, Traca e a Porto Couto, no Rua, Nia Máquina, Reta Avaria, Rafa, Reta Ajuda, Rússi, Unidade de Polícia Marítima, Rua, Refere, Consegue, a Traca e a Porto Beloi. Rua, Trânsip, Rua, governo de Rússi, Ministério do Transporte, no Comunicação, Aluga, Rússi, Nação Indonésia. Rua, capacidade de Tula Pazzeiro, Atos Toloresine, construí, e a Tina de Rua Rito, e a Surabaya, Indonésia. Clementino Maia, Gêmen. Funtil exige que tem que agressivo e investigação da construção roxolop. Fórum Organização Não-Governamental Timor-Leste a foi realizada por muito comissão anticorrupção CAC e a terça semana, né, e a Farol Dili. Sociedade Civil não exige que atua agressivo e a investigação da construção roxolop, neveto agora, se dá o termina. Diretor Executivo Funtil, Daniel dos Santos Carmo Hateten, Rô, né, Rássic, a Hú inaugura e a Fulan Mayo, tinan, rihunrua sanulú resinghitu, e a cidade de Figueira da Fós, Portugal, notuir informação, seto e a Timor-Leste, e a Fulan Outubro, tinan, rihunrua sanulú resinghitu. Mãe Beto Oin-Loron, Sociedade Civil, Cidau-Katene, Paradeiro, Rô, Haxolop. Rô, Haxolop, né, iha, karek, agora itala discutimala quando vai alugar o governo. Então, o goberno aprova, tê-o na Osson, tinan, idan, 21 anos, quase 14 milões, e o presidente da autoridade de Raoa promete tê-o na, dejan, Rô, né, semai, semai, nem responsabiliza, então, a minha mãe, a tua, foi informação bacá, que a minha professora, Rô, né, tôn, henebê, iha, dala, na maior, naka, é, alunça, tam, vai, tá, compara, tá, construí, Rô, Haxolop, né, hã, quase 24, tá, 26 jutas. Mas, Rô, e, agora, tam, hã, nabatá, silara, nebê, apoio, os parceiros goberno Alemanha, o Timor-Leste, e, da, Sosarói, ou, Halorói, da Fon, con, inni, montante, nilato, dez jutas. Então, a minha preocupa, hoje, a minha mãe, relata, a CAC, o, enxame, a CAC, nini, agressivo, atu, buká, tenei, processo, tom, con, a barro, ha, xoloc, net, tôn, henebê. Comissário, CAC, Sergi Hornai, declara, ma, processo, unê, cac, continuo, ha, o, investigação, ma, e, precisa, investigação, nebê, qualidade, non, objetividade, non, e, bel, retan, celos, mac, responsabilidade, bacaz, unê, racic, a Fon, apresenta, ba, autoridade judicial, o, decidir. processos, e, e, tempo, non, non, se, fatem, se, la, si, tabela, hotu, la, la, si, lorong, da, e, tinanida, fulangida, da, ma, be, ha, la, re, ba, dané, importante, ma, ca, investigação, da, ho, objetividade, ho, colidade, per, tabela, retan, cemac, sa, responsabilidade, cemac, responsável, ba, e, caso, idanenia, prezí, se, idan, ma, como, si, caso, nenenia, itabela, reta, apura, e, lori, ba, e, autoridade, da, li, autoridade, judiciária, to, bela, julga, então, idanema, kita, precisa, cuida, e, ne, ba, so, ba, processo, investigação, itabela, serviço, balu, mai, si, auditoria, tribunal, da, o que, informação, balu, mai, si, sociedades, ne, preocupações, nomos, técnica, tática, siram, vema, ca, mai, si, instituição, nenenia, canar, raci, canine, natureza, raci. Rojaxolo, construiu-se a empresa Atlantic Eagle, o custo da construção da Hulu Barone, governo previo, Ossan, dolar americano, montante, tocon, sanulure, centolo, virgula, hitu. Mai, veia, orçamento geral, estado, tinan, Rihundua Ruanulu, governo central aloca tan, orçamento adicional, remontante, tocon, sanulure, singhah, ba, autoridade Raiwa, GSM, hodifinaliza construção Rone, tamba, empresa Atlantic Eagle, bancarota Tiaona. No processo tomag, ba, Ronemos, governo central, nebeli dirado, ho, se primeiro ministro, tarumatan ruak, entrega, ba, presidente, autoridade Raiwa, GSM, nuda responsável. Cariño dos Santos, Jacinto Fuka, GMN. Insidente eletricidade soke EMA, IH Bekora, Ida Mate, no Ida Kanektodan. Ia sextane, comunidade Bekora, fordako, insidente eletricidade soke EMA, 9 Ida, no Ida Kanektodan, wangira Dada Besi, no kait, ia few electricidade. Vitima Ruanemak, Nicolao Pinto Das Neves, Ida de Ruanuluresing Hat, Mate, no Julitu Fretas Martins Ifon, Ida de Sanuluresing Sia, Kanektodan. Ia Ising, no Ain, nuda daongne, halau hela tratamento ia sala emergencia Hospital Nasional Gido Valdares. Sasing alendino Madeiras Hateten, antes ne, sira halau servisu dia kela, mai bederpenti, ni a kolega Nain Rua, Dada Besi, kona falifiu electricidade, nebe resulta a isoke sira Nain Rua. Nia pregala be, aibe, nasali hekaleng, ah, kodak 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 sirmaigabung, panisir Nain Hati, dan apa, Dada Besi ne, nebe sir, Dada Besi ne, pa, kona ti fiu ne, nangala, kona ti fiu ne, kona ti fiu ne, Airbnb, Medi怖 emerjency, Egas Miguel, Peraira Hateten ia incidentene, sira simu pasien Tendawa, lama ia sala emergencia, mai be pasiente, Ida Melokto, ia hospital Hakoto Nais, ia dalam klaran. Ohing, am, hama simu, rasek, hama tim lidar, bawahin, lorong, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL